O que é isso aí meu filho? Tô pregando aqui um cartaz a Écio Neves Depois que fez tudo que ele fez com o Brasil Ainda votou contra a aposentadoria do povo Esse... Ô meu Deus do céu Depois de tudo ainda dei um voto de confiança pra esse moço Pra ver ele destruindo o Brasil e os interesses do povo Não é possível Eu fico só pensando o que é que o doutor Tancredo Tá sentindo vendo o Neto emporcalhando o nome dele Vergonha de Minas